Música Oi galera, tudo bem? Eu espero que não esteja fazendo muito barulho Eu espero que vocês consigam me escutar Não vou olhar pra vocês, vou olhar pra frente Porque eu estou dirigindo Saí do trabalho já Já coloquei minha roupinha de academia Estou indo pra academia Saí do trabalho hoje, 3h15 da tarde E acompanho hoje Uma rotina Na verdade não é rotina Porque rotina é algo que você faz sempre, né? Eu não faço sempre as mesmas coisas que eu vou fazer hoje Me acompanhe Uma rotina, entre aspas Depois do trabalho Essa é a minha academia Ela tem um lugar pra tomar banho Eu acho que toda academia deve ter Mas é um lugarzinho pra tomar banho Aí tem até um secadorzinho Aqui é das mulheres, né? Eu tomo banho aqui Pra economizar a água da minha casa Depois eu tenho uma maneira de treinar com a minha amiga E minha amiga falou que vai se atrasar uma hora Aí eu fiquei andando na esteira Mas já passou umas duas horas Então eu vou no supermercado Por enquanto Depois eu volto pra academia Supermercado É aqui na frente da academia O supermercado tá ali E a academia tá aqui Minha academia Aquela ali O supermercado Tá aqui Tô andando Vou comprar uma saladinha Enquanto a minha amiga não chega Tô andando 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 Cheguei na minha casa, galera E comprei coisinhas pra casa Ovo Ainda bem que a mistura já tá pronta Porque senão eu não ia aguentar Eu vou comer um carezinho Um carezinho Sabe, hoje eu fui muito cedo pra academia E a minha amiga Que sempre treina comigo Ela demorou pra chegar E depois eu treinei com ela De novo, mas eu nem gravei essa parte Eu treinei com ela Eu estou morta de sono E uma coisa que ultimamente Eu estou querendo fazer na minha vida É parar de usar o celular Eu só tô usando o celular agora Pra gravar, né Mas agora, mais ou menos Eu acho que agora eu sou uma sete e pouco Quando dá umas oito horas Oito e meia Eu já Esquece o celular Vai dar um livro E... Ai meu Deus Ai nossa cola Quanto mais tarde você comer Pior é Alface Que eu gosto de um alfacezinho Eu vou lavar o alface agora Pra poder fazer, né Uma saladinha Alface meio pequena, né galera O tamanho da minha cabeça Difer copies Que eu gosto de um alfacezinho Lame, né Poder adopted Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpem Vamos lá Vamos lá Vamos lá 降ro Geralmente Eu Como muito arroz Ai gente, eu não sei Eu gosto muito de arroz Não consigo não comer arroz Mas eu tento colocar mais Alface, pepino Pra, né, dar uma quebrada Agora eu vou comer Obrigada, Senhor Jesus, por essa comida Te agradeço, em nome de Jesus, amém Itadakimasu Hummm Galera, e olha isso Eu fui na praia, né Não sei se vocês perceberam Mas eu estou completamente vermelha Com a marca do biquíni Era pra ser uma coisa bonita, sexy Acabou mirando Em algo não sexy Fiz uma pausa pra mostrar pra vocês Como foi a praia Olha, fiquei queimada Mas valeu a pena Como eu fiquei muito queimada do sol Hummm Eu comprei esse daqui Na farmácia É After some Pra Tirar o queimado Ai, tá doendo, galera Tá doendo muito Ai, eu passo assim, ó Dá um alívio Porque Tá difícil, hein, galera Como minha cara Com minha cara Tá queimada também Terei que passar Esse Nivea No rosto Eu só vou passar na parte Que tá queimada E vai descascar Eu tô sentindo Usem protetor solar, crianças Quando forem pra praia Por favor Não fique igual eu Na verdade eu usei protetor solar Só que parece que o protetor solar Que eu comprei Parece Né Que ele sai na água Não tem muito sentido, né O protetor solar Sai na água Mas ele sai na água Por isso eu vou passar O meu Avian Essa água Facial spray Eita, não tá saindo mais Gente, olha Ó Não tá saindo mais Na verdade faz Isso daqui Só que eu acho que quebrou Não sei se vocês conseguem ver Mas a minha careca Está vermelha também Por causa do sol Eu queimei todo meu couro cabeludo Por causa do sol Ó galera Tá vermelhinho Queimei Agora já são nove da noite Nove da noite Eu já coloco o celular No silencioso Não respondo ninguém Não vejo mais mensagem Tento deixar o celular de lado E vou ler um livrinho E já vou me preparando Pra dormir Porque eu acordo Cinco horas da manhã Então eu preciso dormir bem cedo Né Pra poder conseguir acordar Então Boa noite galera Entrou na minha boca Eu tô lendo esse livro agora Eu quero terminar ele Na verdade eu tô na metade E na verdade eu tô lendo esse Né Do Luciano Subiraco Cultura do jejum E também tô lendo um outro Mas é pelo celular Né Então Quando eu tô querendo Ficar com a luz acesa Eu leio esse E quando eu apago a luz Eu leio tipo Um pouquinho pelo celular Né E antes que me perguntem Sim eu durmo no chão Porque eu moro no Japão E aqui no Japão Você tem a opção De ter uma cama Ou você tem a opção De ser japonês Entrar na raiz Assim Entrar na cultura de cabeça Eu escolhi entrar Na cultura de cabeça Escolhi Dormir no chão Não porque cama É muito caro É porque dormir no chão É bom mesmo Não mas é sério Eu acostumei a dormir no chão E eu não tenho Problema com isso Eu durmo no chão de boa Nesses Se chama futon Né Nos futons japonês Os colchãozinhos japonês É isso galera Se você gostou Dá um joinha aí Faz tempo que eu não faço vídeo Então eu esqueci um pouco Perdi a essência Dos vídeos Mas Eu vou voltar a fazer vídeo Galera